E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estou aqui na minha conta principal do clã YouTube Stars E hoje eu vou copiar uma YouTuber que manja muito, galera Estou aqui, como eu disse pra vocês, na guerra, falta um ataque só, galera Então, essa é a hora de atacar, galera Vamos então usar um deck de uma YouTuber, eu vou mostrar pra vocês Estamos em primeiro por enquanto, tá bacana, tá legal, por enquanto tá show de bola Estamos conseguindo ali, é, ganhar por enquanto, primeirão ali, segurando um bom resultado Mas ainda falta o meu ataque, né galera? E eu quero atacar com vocês aqui, pra gente ver o que vai dar Vou mostrar pra vocês aqui, ó, os ataques da galera, todo mundo que já atacou Ninguém perdeu nenhum ataque ainda, isso é muito bom Temos 18 jogadores nesta guerra Então, chegou a hora do meu ataque, mano Será que eu vou fazer feio? Será que eu vou fazer bonito? Vamos ver o que vai dar, cara Mas, o deck que eu vou utilizar é este aqui, galera Este aqui, o deck que eu vou utilizar é o deck de guerra, de corredor com lenhador, fornalha Eu poderia ter utilizado também o meu golem, que eu gosto muito, né? Mas o golem tá nível 2, meu amigo O mega servo, por exemplo, tá nível 5, não dá, né, mano? Gigante real, me recuso Spark, poderia até montar um deck de Spark Mas, eu acho que esse deck da Melanie, que é youtuber, que eu vou copiar o deck aí, que ela indicou pra gente Eu vou jogar com o deck dela, da Melanie, o canal da Melanie vai tá aqui embaixo, o mesmo play Então, vai lá, se você não conhece ainda, se inscreve no canal dela, que é da hora Vamos aí tentar jogar com o deck dela, ela que indicou o deck lá no clã Eu peguei e falei, vou jogar com ele Pegamos o Tommy Guns, do Fecal People 4.026 troféus Já é um pouco mais próximo aí do que eu tenho agora Vamos começar aqui com o Espírito de Fogo aqui no meio Hum, ele já tem ali a cabana de goblins, mano Isso é muito chato, mano Vamos aqui no cavalo daqui atrás Pra gente ver se consegue fazer uma pressãozinha de leve Vamos colocar... Opa, beleza Coloquei a fornalha na hora certa, mano Lenhador aqui Na hora que passar o lenhador, vamos soltar o corredor atrás Vamos ver Agora é a hora Vem, 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 vem Ai, delay, delay, delay Nossa, demora, mano Não, mas tá bom Se ele morrer, vai ser maravilhoso Nossa, nem morreu Olha o que aconteceu com o Espírito de Fogo Que pegou as arqueirinhas Vamos derrubar essa torre com fúria Nossa, vai, vai derrubar Vai derrubar 1 a 0 pra gente, mano Boa, começamos muito bem até agora Ele colocou o gigante real É um deck chato demais, galera É um deck muito chato mesmo Vamos tentar ver se a gente consegue segurar ele com o cavaleiro na frente ali da mosqueteira Colocar a fornalha pra começar a dar dano Nossa, que maravilha Que... Opa, deu zap Mas se eu tinha também o Espírito de Fogo ali Cara, vamos segurar Opa, calma aí Não pode cantar vantagem não Vamos lá, tentar destruir esse gigante... Oh, boa, beleza Conseguimos travar tudo agora A gente começa a pensar num ataque, galera Vamos ver Por enquanto a gente tá com uma vantagem boa A ideia é montar o combo de lenhador com corredor de novo em algum momento Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora, galera Agora é a hora, eu coloquei aqui Vamos ver se a gente consegue colocar o corredor Ai, coloquei muito rápido Ele vai tomar dano do Mega Server Mas tá bom, vai, galera Não... Tá Foi ruim Eu admito que eu coloquei o corredor antes da hora Era porque ele ter passado direto Mas tá bom, tá valendo A gente tem que se preocupar só Em não tomar muito dano pra não perder aquela torre Mas, por enquanto, a gente tá bem protegido Ele colocou o Gigante Real lá em cima Vamos de Espírito de Fogo aqui Em cima já pra tentar dar dano Ai, ele deu zap Gastou o zapzinho de boa Queria tomar muito dano lá, né, cara Vamos lá Temos Mosqueteira aqui Vamos fazer a mesma defesa, galera Colocar o Cavaleiro na frente da Mosqueteira Pra tomar dano se precisar Ele tem ali corredor Vamos segurar aqui no Gummy Tranquilo, por enquanto Tá tranquilão Olha o Gigante Nossa, já botou outro Gigante Real Mas a gente vai... Nossa, meu amigo Agora eu acho que ele se deu muito mal, galera Vamos colocar o corredor avançado aqui E agora eu quero ver ele segurar Obrigado, meu amigo Manda risadinha Essa torre vai pro famoso Melaleu Vamos pra três coroas Colocar o Cavaleiro aqui em cima Lenhador, será que vai dar tempo? Ah, não vai dar tempo Sete segundos Seis segundos Não vai dar tempo Era pra três coroas Não deu... Nossa, trezentos, mano Trezentos naquela torre Vamos mandar aqui um muito bom Porque realmente foi muito bom Mas pra mim, né, mano Conseguimos a vitória pro meu clã Copiamos o deck da Melanie Do canal meu play E foi muito bom, galera Mel... Ó, Melanie Mandou bem, hein, Melanie O deck foi muito bacana mesmo Não teve chance O cara com o Gigante Real ainda Impossível Ele não conseguia fazer Exatamente nada, galera Não conseguia Ter até aqui um celular tocando, mano Mas é isso, galera Vou até parar o celular aqui Ficar me ligando na hora da gravação Não dá, né, meu amigo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Pela mão... Vamos parar de tocar? Se você curtiu Já deixa aqui no like Se inscreve no canal E o link da Melanie Tá aqui embaixo na descrição, galera Então é isso Esse foi um deck aí Pra você atacar na guerra Se aparecer Dá pra você utilizar esse deck também, cara Se tiver upadinho Com o nível da carta que tava ali Que eu mostrei pra vocês Já ajuda demais Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar